Fui viajar Fui viajar Suas origens são mágicas Propostos e cotitas É bom não saber Melhor não me entender Eu leio a sua mão, tenho a visão Eu morro além do alcance Sou cagoante E quando o círculo chegar Na tua cidade Não tenha medo Eu rio ao falar Desapareço Como essa palavra É abracadabra Eu rio ao falar Desapareço Como essa palavra É abracadabra Fui viajar Eu fui tão longe E tão longe Que eu me perdi E nos olhos de uma jovem Bruxa Que voa por aí E nos segredos da magia oculta Eu vou te possuir E desafio E desafio As jovens Bruxas Amigo Bebê Eu vi Eu vi Teus Guilher Eu rio ao falar Desapareço Como essa palavra É abracadabra É abracadabra Eu rio ao falar Desapareço Como essa palavra É abracadabra Eu rio Eu falo Eu sou Eu crio Eu falo Eu falo Eu sou Eu crio Eu falo Eu sou Eu crio Eu falo É abracadabra É abracadabra